Em 3, 2, 1... Foi que foi? Ainda não foi que foi agora, vamos começar mais uma semana, Arthur Duval! Boa tarde! Como vocês estão, beleza? Tô acabando de ver aqui que deu problema no meu vídeo hoje... Eita, que delícia! Você já vai apresentar com aquele bom humor. E aí, galera, tudo certo? Vamos começando mais uma semana, já vou pedindo pra todo mundo deixar o like na live, e entre no clube. O que o pessoal vai ganhar hoje no clube, Arthur? Ó, são as duas mesmo? Não, né? São as duas. Você tá zoando? Não, edição especial, autografada ainda. É, vai ganhar a Valete Choquei e vai ganhar a Valete de um ano, ó. Primeira vez que eu tô vendo ela aqui, ó. Lindona essa, hein, meu? Valete de um ano... Cara, que coisa linda, velho. Que coisa linda, que coisa linda. Eu acho muito bonita essa combinação branco com dourado, cara. Muito... Cara, realmente a revista tá foda. Bom, quem entrar no clube vai ganhar as duas. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Hoje vamos começar com micronotícias do mundo. Sim. Porque, aparentemente, as pessoas não se interessam tanto por isso, mas eu vou mostrar como isso tá, como isso é importante, tá? Só uma curiosidade. Eu acabei de ver um documentário na Netflix, por acaso. Eu liguei a TV lá no domingo. Aí, pô, apareceu lá um documentário na Netflix sobre a Guerra Fria. Falei, meu, documentário do Netflix sobre a Guerra Fria, você vai ver. Vai ser esquerdoso pra caramba. Mano, fui ver o documentário, baita documentário de direitaça. Falando mal do Stalin pra caramba, falando mal da União Soviética, falando mal do comunismo. Falei, caramba, que coisa curiosa. E é curioso eles terem soltado isso, tá? Quando isso está acontecendo. Então, vamos começar. Põe a primeira micronotícia que eu mandei lá. O que é que eu te falo? Qual que é? Pode ser. É a do... Você fez essa cara de perdido, velho. É, o que eu pensei que você... É a primeira aqui, ó. China eleva gasto em defesa. É a primeira ali, ó. Que eu mandei hoje. Ah, nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. China eleva gasto em defesa. Peraí que eu vou assinar aqui. O pessoal ainda não tá vendo. China eleva gasto de defesa em 7,2% em meio à tensão crescente com Taiwan. Pequim volta a aumentar as despesas militares acima do PIB e retirar o termo pacífico em menção à reunificação da ilha. Vamos lembrar o que tá acontecendo, gente. Vamos lembrar o que não aconteceu. Você sabe que Taiwan, teoricamente, era uma... Assim, a galera da China acha que Taiwan faz parte da China e eles são só uns rebeldes que não querem mais estar sob o governo chinês. E Taiwan diz que, na verdade, eles são a verdadeira China. Porque, na verdade, quando teve a revolução na China, de mal, eles fugiram de lá e levaram a verdadeira China pra Taiwan. Então, sempre teve esse... Desde os anos 50 pra cá, existe esse conflito da China querer anexar Taiwan. China quer anexar Taiwan. China quer anexar Taiwan. A gente viu o quê? A gente viu o Putin, basicamente, com saudades do Império Russo, invadindo a Ucrânia pra anexar a Ucrânia. Os chineses estão falando, ué, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não vou anexar Taiwan? Por que eu não vou fazer isso? E somado a isso, eu vou mostrar mais dois vídeos do Space Today, que mostram o problema que nós estamos enfrentando. E esse documentário da Netflix que eu falei, ele vem bem a calhar com isso. Põe o primeiro vídeo que eu mandei. Esse da simulação? Isso. A OTAN solta esse vídeo aqui, ó. Que é uma simulação de como seria um ataque nuclear na Rússia, tá? Aumenta aí, põe o vídeo desde o começo. Vamos lá. Como que seria? Tem só isso aqui não. Sem música, porque senão pode cair a live. Vai lá. E aí, ó. Meu Deus. Eles simplesmente lançam um vídeo dizendo, ó. Como é que nós atacaríamos a Rússia com armas nucleares, ó. Então, começaria ali, nessa parte do sudoeste russo, vamos chamar assim. Nem sei se existe esse termo. E é importante lembrar que essa parte da Rússia é onde está, sei lá, 80% da população, tá? Então, 80% da população da Rússia está aí, perto do lado, próximo à Europa. Você imagina cada uma dessas sendo uma bombinha nuclear? Olha isso, velho. Caraca, velho. Estou arrepiado aqui até. Olha isso, velho. Imagina, imagina se isso acontece de verdade. Então, nossa. Aí, eles vão chegando aqui, perto da Índia, né, que eles estão. Depois, eles vão para outra ponta da Rússia, que é onde está Vladivostok. Aí, ó. É um vídeo bem agressivo, certo? Com certeza, no contexto. Aí, você acha que ficou por isso mesmo? A Rússia também divulgou um vídeo. Mostra o vídeo da Rússia agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Como seria um ataque russo nuclear à Europa? Já começou na Grã-Britanha. É, ia ficar por ali mesmo. Se não me engano, os ataques são só lá, que eles se concentram. Ou não? Não, está descendo ali, ó. Está descendo agora a França. Não, pegou a França ali, ó. Ixi, agora já pegou a Alemanha, a Holanda, tudo já era. Aí, pegou todos os países da OTAN mesmo, da Europa Central. Ali, ó. Ixi, ali, ó. E está vindo alguns ali, acho que de Belarus, né? Exatamente. Estou soltando ali. E é isso, cara. Aí, aí, eu vou dizer para você. Quando você assiste esses documentários, quando você assiste o próprio Oppenheimer, né? O filme Oppenheimer, você vai entendendo como funcionou a Guerra Fria. Nós já tivemos uma crise dos mísseis, né? Nos anos 60, foi a crise dos mísseis de Cuba. O mundo já esteve muito próximo de uma guerra nuclear. Muito próximo. E eu diria para você que desde a crise dos mísseis, né? Desde a queda da União Soviética até hoje. Hoje é o momento onde nós estivemos mais próximos. Hoje é o momento onde nós estamos mais próximos de realmente uma tragédia, né? Tem uma frase, eu não lembro de quem que era, se é do Church, eu não lembro de quem que era, que dizia o seguinte. Eu não sei quais armas serão utilizadas na Terceira Guerra Mundial, mas na Quarta serão pedras e paus. O Einstein que falou isso. Então, assim, é importante que a gente saiba disso, tá? Gostou dessa pílula de geopolítica? Eu não gostei nem um pouco, não. Então, vamos lá, ó. Me assusta muito. Como estamos de audiência e like? Audiências e likes? É. Vamos ver aqui, nós estamos... Pessoal, pessoal. Galera, vamos aí, né? Só quem faz, cara. Dê like na live e vamos começar. Nós vamos falar do quê? Vamos falar de Glaze e Faustino. Vamos falar de Glaze e Faustino, mas antes eu tenho um recado muito importante, já que a gente vai falar de Glaze, porque nesse final de semana, tá aqui na tela, nós vamos ter o nosso congresso lá em Curitiba. Sim, normalmente eu vou e sono quando a live tá mais cheia, viu? Ah, tá. É que me pediram pra frisar, porque vai ser... Tá chegando. Sim, nós vamos ter happy hour em Londrina e congresso em Curitiba. Então vá, não deixa de ir, tá bom? Então, vamos lá. Quem entrar no clube vai ganhar as duas revistas valetes, olha só. A da Choquei e a de um ano, na ebook dele, autografada, edição valete especial. Eu quero lembrar pra você o seguinte, só essa primeira edição vai sair com esse selo aqui, ó, que é o selo de um ano. É só essa primeira edição. Então é o seguinte, entrou, ganhou. Perdeu, já era. Você nunca mais vai ter acesso a essa daqui. É igual a primeira valetona, aquela primeira com a capa do Alexandre de Moraes. Quem comprou na época, comprou. Você não vai ter mais. Aqui você pode ganhar, é só você entrar no clube. Tá bom? Vamos lá. Manda brasa. Vamos lá, trata lá. Vamos começar com o quê? Com Glaze. Vamos começar com a resposta da Glaze Hoffman a mim, né? O assediador da Ucrânia... Começou bem já, né? Começou levando a processinha já. Que teve o mandato cassado, os direitos políticos suspensos, por afirmar que as mulheres vítimas de guerra são fáceis porque são pobres. Eu não falei de mulheres vítimas de guerra, né? Tecnicamente eu falei das eslovacas, que são vítimas do comunismo. Mas enfim, isso aí é outro assunto. Resolveu me ofender nas redes sociais. É mais um machista que será processado. Eu gostei, eu falei isso até no meu vídeo de hoje. Que vai sair ainda? Que todas, né? Ela falou que todas nós sabemos das técnicas roteiras do MBL para tentar nos intimidar. Acontece que ninguém suporta mais esse clima de ódio que vocês reproduzem. Não tem intimidação, nunca ficaremos em silêncio. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. A Glaze Hoffman, ela falou dos meus direitos suspensos. Sabe quem já teve direito suspenso? Namorado dela, Lindbergh Faria, sabia? Ela é namorada do Lindbergh? É, ela... A história é o seguinte, a Glaze... Vamos contar a fofoca da Glaze aqui, que eu conto em detalhes no meu vídeo. A Glaze era casada com um cara. Daí... A galera do PT, eles moravam nos mesmos apartamentos funcionais, uma galera junta, para economizar. Nossa, tipo uma república do PT. Isso, ela com o marido foi morar no apartamento de outro cara. Aí, resumindo, ela separou do marido, casou com outro cara, o dono do apartamento, né? E depois ela começou a namorar o Lindbergh Faria, né? É engraçado que o ex-marido dela é condenado, ela também. E o Lindbergh Faria, olha que coisa linda, o Lindbergh Faria também condenado e também perdeu os direitos políticos, mas porque ele recebeu propina. Não porque ele fez uma piada idiota, né? Então, que orgulho, né? Que orgulho ser xingado por Glaze Hoffman. Se você acha que você tem um dedinho podre, meu amigo e minha amiga, olhe para a Glaze Hoffman para você ver o que está acontecendo com a sua vida. É por isso que ela era conhecida como amante lá nas planilhas? Não sei, cara, isso é uma coisa interessante, inclusive. Ela teve três apelidos. Coxa? Que eu não sei por quê. Por quê? Ela é manca? Cara, eu não sei. Talvez tenha alguma coisa a ver com Curitiba. Eu realmente não sei, tem que ver com o Will Ballada. Ah, porque coxa tem a ver com Curitiba, é isso? É, coxa é o apelido do Curitiba. Então, coxa. Narizinho. Narizinho. E amante. Intuitivo, né? E amante. Amante. Por que será que esse é apelido amante? Não sabemos, né? Não sabemos, mas na planilha do Odebrecht está lá que ela recebeu o dinheirinho, né? O Odebrecht ficou apanhando. Não só para si própria, mas também como caixador de campanha. Meu Deus. E, nisso, temos um novo texto também. Da senhorita Marcia Tiburi, você viu? Marcia Tiburi. Eu mandei ali, manda aí, vamos reagir. O MBL e a importunação moral midiática. O caso Glaze Hoffman. Eu gosto muito da Marcia Tiburi porque a Marcia Tiburi é como se fosse o Carluxo da esquerda, entendeu? A Marcia Tiburi, assim, ela gosta daquelas viajadas. Assim, a Marcia Tiburi é uma diversão. Em 24 de janeiro de 2018, sofreu uma emboscada midiática na rádio Guaíba de Porto Alegre. Você lembra disso? Você lembra desse caso? Gente, acabo de encontrar Kim Kataguiri. É, Kataguiri. É, mano. Na ocasião, um jornalista, aspas, amigo, havia me convidado para uma entrevista ocultando que Kim Kataguiri, líder do MBL e mais um parceiro de agitação, participaria dela. Eles chegaram com o telefone celular sem pedir minha permissão para gravar a minha imagem, sem pedir permissão para gravar a minha imagem, como fizeram inúmeras outras vezes ao longo do ano de 2018. Eu não lembro disso. Eu não lembro. Antes da entrevista, até alguém no chat aí me fale se você lembra. Você lembra de alguma vez que alguém do MBL abordou a glissófone solar antes dessa entrevista? Então, se eu não me engano, não teve uma vez que ela falou que o pessoal, entre aspas, invadiu uma palestra com a máscara do Kim? Não, isso foi depois. Foi depois, né? Foi justamente com a máscara do Kim por causa disso. Então, acho que antes não. Antes ninguém sabia que ela existia. Enfim. Minha vida virou um inferno. Nossa! Seguiu-se uma intensa campanha de difamação, ameaças de morte. Ameaças de morte, cara. Quem que ameaçou o Márcia Tiburi? Como é que um cara do MBL que tem a graça de ser abençoado com as pérolas de Márcia Tiburi vai ameaçar de morte uma querida dessa? Vida longa, Márcia Tiburi. Vida longa, Márcia Tiburi, que você continue com seus delírios, cara. Invasão de eventos e, por fim, assédio judicial. A gente tem que lembrar que invasão de eventos, ela está falando de um evento específico, que é esse que o biólogo citou, que ela foi dar uma palestra, não sei aonde, e entrou um monte de gente e os caras ficaram quietos. Eles só entraram com a máscara do Kim Kataguiri. Eu quero lembrar que nessa ocasião, tá, da rádio, ela simplesmente levantou e foi embora. Não, se liga aqui, ela fala, quem chegou na rádio me dando um beijo no rosto para dar a impressão de ser amistoso? É, então, mas o lance é o seguinte, o lance é o seguinte, a Márcia Tiburi, ela tem um livro, né, que se chama Como Conversar com um Fascista, né, e aí ela fugiu da entrevista com o Kim. Mas vamos lá, a tática não é pessoal, mas política. Kim chegou na rádio me dando um beijo no rosto para dar a impressão de ser amistoso. O que veio depois foi estratégico. Ele não falou nada. O Kim na ocasião não falou nada. Oi, Márcia, tudo bem? Ela deu um beijo, ela estava meio, né, oi, tudo bem? Ela beijou, ela deve ter pensado, como assim, um beijão fascista, cara? Não, 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 não. Dá uma travada na cabeça dela na hora, né, engraçado esse vídeo. A importunação moral midiática, a mim, não cessa e permite engajamento e monetização nas redes. Fala aí. O UOL não está querendo dar o direito de resposta para o China. O que foi? O UOL não está querendo dar o direito de resposta para o China. Peraí, do que você está falando? Calma, ele não ia dar uma entrevista agora? Sim, o UOL está enrolando aí, mas não está querendo dar o direito de resposta para o China. Mas calma, 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 calma. Ele foi chamado para uma entrevista, é isso. Peraí que acabou de acontecer uma coisa aqui agora. O que tem a ver, né, aqui? Opa. Peraí. Breaking news. Vamos lá. Fala tu, beleza? Ô, beleza? Está ao vivo, hein? O que aconteceu? O Kaique entrou aqui. Ó, só para as pessoas não acharem que a gente está mentindo. Antes de você falar, Faustino, deixa eu mostrar a mensagem que a gente estava conversando agora. Agora, 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 agora. Ó, ó, agora, agora. Ó, eu vou mostrar, eu vou vazar uma conversa minha com o Faustino. Dá para dar um zoom? Dá para mostrar o meu celular ou não? Só um minuto, Faustino. Deixa eu só mostrar para as pessoas. Ó, eu estava agora, agora, vindo para cá. Você quer me dar um print? Eu coloco? Falando com o Faustino. Não, não vai sair? Não vai sair? Então, deixa eu passar um print aqui para vocês. Eu acabei, nesse exato momento, eu estava vindo para cá, falando com o Faustino, porque o Faustino ia dar uma entrevista para o UOL. Ele falou, é agora, 11h30 e tal. Põe aí na tela. Ó, agora. Acabei de falar com o Faustino. Vamos lá, é o seguinte. Depois de meu vídeo ter repercutido lá, onde o UOL, o Estadão e o SNNC noticiaram a matéria de uma maneira completamente enviesada, colocando como se eu fosse o agressor, o UOL sentiu um pouco da pressão e me deu um direito de resposta. Cheguei hoje, tinha combinado ontem, às 11h da manhã. Passei a madrugada me preparando, cheguei hoje, 11h da manhã, ou vocês vão mandar o link, tá, não sei o que, vamos. Chegou 11h, Faustino, não vai poder ir 11h. Você pode ir 11h30? Fala devagar, fala devagar. Vamos lá. Ficou combinado para as 11h, o direito de resposta no UOL. Chegou 10h30, Faustino foi lá, perguntou à produtora, tudo certo, vou entrar às 11h? A produtora veio e falou, Faustino, você pode entrar às 11h30? Eu falei, posso. Mas se for às 11h30, eu não posso ficar muito tempo, porque eu tenho uma agenda aqui agora, que é um protesto da Procima Militar, mas enfim. Posso, 11h30, posso. Chegou próximo 12h30, a produtora me falou comigo de novo, Faustino, pode ser 11h40? Cheguei lá, ó, se for uns 10 minutos, eu posso, porque a minha ideia aqui é só esclarecer tudo o que aconteceu, porque vocês soltaram a matéria só com a versão do deputado que agrediu a minha equipe. Posso, 11h40, posso também. Chegou próximo de 11h40, Faustino, veio uma decisão do editorial que a gente não pode transmitir a sua sem depois passar ao deputado. Daí eu questionei, mas como assim, vocês não podem passar a minha versão sem antes passar ao deputado? Vocês já passaram ao deputado na matéria de vocês? Vocês não me consultaram para passar a matéria de vocês, não, vocês colocam que eu agredi primeiro. Daí a operadora lá ficou tentando me enrolar e falou, não, vamos jogar você para a tarde? Ela falou, não, à tarde eu tenho um compromisso como eu passei para vocês. Vamos fazer o seguinte, me coloquem agora nesses cinco minutos e à tarde vocês escutam o deputado. Ela falou, não, agora realmente eu não posso ir contra o que veio de cima, o editorial. E o que foi passado é isso, vou passar você para outro cara. E passou para outro cara, ficou me convenhando até agora para falar a mesma coisa. Olha, não tem como colocar você agora. E basicamente é o seguinte, está rolando lá o Wall News e eu ia pedir para o pessoal agora ir lá ao vivo e colocar cadê Faustino ao vivo no Wall. Todo mundo para falar o... Bora, isso é para ir aonde, Faustino? Fala devagar de novo. YouTube, Wall News. Vamos agora, vamos agora, entra no YouTube aí, entra no YouTube aí, Faustino, o biólogo. A gente vai fazer isso agora. Porque assim, Wall, vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo de ouvir o outro lado? Isso é jornalismo? Caramba, Wall, que meda, que meda de ouvir o homem. Põe aí, fio. Carma, que está na propaganda. Qual que é o canal? É o canal... É o canal da Wall mesmo. Wall News. Deixa eu só passar o anúncio aqui, ó. Vamos agora... Já vai no... É o que está o Daniel Alberto Casagrande, advogado criminalista, esse daí? É, mas... Peraí, peraí, mas esse é de São Paulo. É o de São Paulo mesmo, Faustino? Deixa eu passar aqui. Eu acho que é só um que tem no Wall News, primeira edição. Eu não sei também. Quem está operando? Vou passar o link. Sou idiota. Biólogo. Passa para o biólogo. Olha lá, olha lá, olha lá os comentários, ó. Cadê o Faustino no Wall? Cadê o Faustino? Cadê a versão do Faustino? Galera, é demais, velho. Pô, parabéns, pessoal. Sem xingar, tá? É, sem xingar, todo mundo... Olha lá, o cara já está ali. Nossa, está... Sem xingar, de forma educada, todo mundo perguntando, cadê o Faustino? Cadê o Faustino? Cadê o Faustino? Cadê o Faustino? Porque é o seguinte, velho. O Wall está com medo de quê? O Wall está com medo de quê? Fala aí, Faustino. Não, eu estou colocando uma posição que eu falei até o seguinte aqui para o pessoal da organização. Me dá cinco minutos ao vivo. Cinco minutos. E tem um detalhe que eu não falei, Arthur. Eles colocaram que, ah, Faustino, a gente tem que ouvir a versão do Mineiro depois da sua. A gente está sem tempo, a gente ainda apertou aqui, a diretoria falando e tal, mas sabe o que eles me pediram? Eles falaram, fala o seguinte, me faça um vídeo seu que a gente transmite aqui ao vivo. Ah, aí é fácil, né? Aí é fácil, né, Wall? Então... Ah, calma, Arthur, não grita. Deixa eu te falar uma coisa, como é que funciona, Faustino. Bom, Faustino já é macaco velho e sabe. Quando você entrevista alguém e você tem algo a contestar e você contesta na hora, você dá a chance do entrevistado fazer a resposta à sua contestação. E quando você manda um vídeo, basicamente o cara vai falar alguma besteira, né, depois do que você falar e você não tem mais como rebater, porque você não está ali. Agora, agora, que medo é esse, Wall? Que medo é esse? Fabiola Cidral, você já me entrevistou, você já entrevistou o Kim, você já entrevistou várias pessoas da MBL, que medo é esse de entrevistar o Faustino? Eu vou dar o meu palpite. O vídeo é tão claro, o vídeo é tão claro, tão claro, tão nítido com o que aconteceu que não tem como eu passar pano. Não tem como eu passar pano. Mano, olha o chat, velho, olha o chat. Só tem cadê Faustino, velho. Diga lá, Faustino. Vamos inundar esse chat, galera. Claro, como é que faz? Como é que faz? É, você sabe fazer? Eu acho que veio a mensagem de cima realmente falando, ó, vocês estão dando espaço para um fascista, não façam isso. É claro que foi, mas com certeza absoluta veio a mensagem do editorial falando, não, não vamos entrevistar ele, não. Como é que faz, Drax? Você sabe como é que faz para colocar o Faustino ao vivo aí? Ô, Faustino, eu vou desligar, eu vou desligar. Fala com o pessoal aqui, a gente já fala com você, beleza? Beleza, fechou. Ô, quer aparecer? Quer sim, vem aqui. Vem aqui! Ó, quem assistiu o vídeo da... Você emagreceu, cara? Olha como ele tá, olha, olha. Queimou todo o Cell Bacon. Nós também temos o Cell Beat, é o Cell Beat da Shopee. E você faz uma participação no vídeo do Faustino, né? Conta aí. Fala, essa é a democracia de vocês. Além de gravar, tô lacrando. Demais, velho. Ó, esse é o Cell Beat, é o cara que edita todos os vídeos do Faustino, tá? Graças a esse cara aqui, o Faustino ainda vai fazer muito sucesso. Tamo junto, Cell Beat. Ó, quando você vê o vídeo do Faustino, aquela hora que aparece um cara falando essa é a democracia de vocês, é esse cara aí, ó. Mano, olha o chat, velho. Olha o chat, velho. Só dá, cadê o Faustino? Só dá. Vamos voltar na Marcia Tiburi? Enquanto isso? Enquanto a gente não põe... Volta na Marcia Tiburi, enquanto a gente não coloca o Faustino? Né? Nossa, que covardia, ó. Ó, que covarde, que coisa ridícula, velho. Vamos continuar aqui, vamos lá, vamos lá. Candidatos de extrema direita usam uma imagem todos os anos, com ênfase em época de eleição. Algo parecido aconteceu com a Gleise Hoffman em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Lá, ela foi importunada por um agitador conhecido, um sujeito chamado Matheus Faustino. Matheus dele, se não me engano, é com TH, não é? Ela nem marcou ele. Nem pra você acertar o nome do cara. Parceiro do caçado Arthur C.H., velho. Você tem algum problema com a letra H, minha querida? Você como jornalista, você não pode cometer essas imprecisões, não é? Importunador de várias mulheres. O que é um importunador de várias mulheres, cara? Não deu espaço depois da vírus, né? Mais conhecido por suas falas sobre mulheres ucranianas, fáceis porque pobres. Você viu que ela faz uma filosofada, né? Ela faz uma filosofada na minha frase. Gleise reagiu afastando o telefone que havia a ser colocado no seu rosto violentamente, como se fosse uma arma. Meu Deus, uma coronhada de celular. Pelo amor de Deus, todo mundo viu que o Faustino, ele tá aqui, ó. A Gleise tá aqui, ele não colocou o telefone na cara dela. Daqui a pouco a gente põe o vídeo. Ele tá aqui. E ela não afastou o telefone. Ela foi agredir o braço daquele que estava segurando o instrumento, né? Nossa, é assim, é incrível como essas pessoas, cara, elas jogam a credibilidade no lixo pra passar pano, pra coisa que não dá. É melhor dizer, olha, ela agrediu porque ela perdeu a cabeça, ela agrediu porque tem que agredir mesmo. É mais fácil você ir por esse caminho do que você querer dizer que não foi bem assim, que ela... Não dá, velho, o vídeo tá lá. Gleise reagiu afastando, tá, 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 tá. Um deputado presente fez o mesmo, mas seu gesto acabou em briga. Ele só foi afastar um celular, mas o gesto dele acabou em briga, né? Tadinho. Vi o MBL incitar brigas com leitores meus em diversos eventos do ano de 2018, decisivo para o grupo de agitadores que pretendiam bons resultados eleitorais depois do golpe de 2016. Sou testemunha de como são chatos, irritantes, inoportunos e agressivos. Olha, chatos nós somos mesmo. Somos. Irritantes nós somos mesmo. Inoportunos depende do ponto de vista, né? De quem quer roubar, de quem quer fazer cagada e não ser questionado, a gente é bem inoportuno mesmo. Agora, do ponto de vista de quem quer esclarecer as coisas e quer que se questione tudo, nós somos muito oportunos, né? E agressivos... Estão falando aqui no chat que ela não usa o H porque seria fascista, lembra o Adolfinho, o H. Ah, sim, o HH que é o da... É. Não, não, era SS, tô viajando, tô viajando. Mas o HH era o Highland. High, 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 não sei o que lá, né? Enfim. O que eu tava falando aqui? Isso é sério ou vocês estão zoando? Isso é zoeira, né? Não, é zoeira, mas vai saber, né? Vindo dela, a gente espera de tudo. Exatamente, os delírios. Agressivos, cara, eu não sei se a gente é agressivo ou não, cara. Pode ser, né? Não agressivo em termos físicos, mas a gente é agressivo em termos de confrontação midiática e retórica. Isso a gente aceita também. Se aproveitam usando pessoas para aparecer e capitalizar politicamente na cena pública. Sempre ganharam dinheiro e poder com isso. Como assim, cara? Como assim a gente ganha dinheiro e poder com isso, né? Mas enfim. São grupo de crime midiático organizado. Isso aqui acho que dá processo, hein? Acho que dá processo. Desde 2019, tentam reposicionar sua marca para ser mais democráticos, pois viram que a extrema direita não teria futuro no Brasil com Bolsonaro. Seguem enchendo a paciência de pessoas escolhidas para que eles possam aparecer. Infelizmente, mais que chatos, bebedores de Todd preparados pelo nome. Também tem uma marca aí. São perigosos para a democracia, pois plantam fascismo onde passa. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Não dá para você, que é da turma do Ian Neves, cara. Não dá para você chamar o Matheus Faustino, que vem lá da periferia do Rio Grande do Norte. Não dá para você chamar o Sandro Filho, um homem negro da Bahia. Não dá para você chamar o Costenaro, que vem de Belfort Roxo. Não dá para você chamar esses caras de bebedores de Todd, minha querida. Não tem como, velho. Sabe assim, fica uma coisa só vazia, fica uma coisa só fútil, fica uma coisa só idiota. Deu certo aí? Muito blá, blá, blá e pouco resultado. Então é que daqui a pouquinho a gente vai migrar de live, né? Então. Não tem como colocar a call dele aberta no Skype e jogar para outra live. Por quê? Vai dar ruim. Bom, então volta lá no chat do UOL, deixa eu ver se o pessoal continua. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, peraí, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde é que está aqui o meu chat do UOL? Pronto. Olha, a Madeleine agora, eu gosto muito dela. Ó, puta, recebi um... Puta, deixa eu só mandar um áudio no cara. Puta, cara, que bom receber essa mensagem sua, velho. Um abração, viu, velho. Eu não vou revelar teu nome aqui, eu estou ao vivo, mas é muito... Fico muito feliz de você mandar essa mensagem, cara. Obrigado. Acabamos de receber um apoio do Rio Grande do Norte da hora, de um cara da hora. É que eu não vou citar quem é, porque eu não quero expor o cara. Mas é um artista. Eu vou dizer que é um artista do Rio Grande do Norte, né? Muito bom, o chat continua aqui, todo mundo pedindo Faustino. Meu Deus do céu, cara, eu tenho certeza que a Madeleine está vendo. Vou até mandar uma mensagem para ela. Meu, ela é muito legal, eu adoro essa mulher. Quer ver, ó. Tem como falar do Faustino aí? Já vai meter essa. O All deu um cano nele agora. Vamos ver se ela vai ver, né, que ela está... Ah, também vai subir essa broca para ela aí. Um beijo para você, cara. Eu adoro a Madeleine Lasco. Tá, é uma pessoa muito gente fina. Meu Deus do céu. Cara, fui ver o Faustino hoje, ele está com mais de 300 mil seguidores. E o costeiro era com mais de 400, velho. Pois é. Vocês querem ver o vídeo, aliás? Hã? Vocês querem ver o vídeo? Vamos ver o vídeo mais uma vez? Vamos passar o vídeo de novo, né? Já que a gente falou tanto disso. Uau, esse aqui é para vocês, tá bom? Esse é para você. Esse é para vocês, Uau. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mete-lhe do Faustino questionador. Vai lá. A resposta. A resposta. A resposta. A resposta. Vamos lá. Põe o som, Fera. Põe o som, Fera. Põe o som. Carma, carma, carma. Vai. Podemos? Vai. Olha, eu só estava afastando o celular, pô. Eu só estava afastando o celular. Você como representante empoderada das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Fala uma coisa. Fala aqui. Você viu que o Faustino vai falar empoderada? Ele deve estar meio nervoso. Ele vai falar empoderada. Que tudo bem. Uma pessoa com ponderação. É, vamos lá. Repara na agressividade, Arthur, com que ele aproxima o celular. É, parece uma arma. Nossa, velho. Vamos lá. E nem foi essa hora que ela passou. Não tem um aumento de feminicídio no governo Lula. Vamos lá. Desde 2015 foi aumento recorde feminicídio. É um governo machista? Ah, você é do Bolsonaro. Peraí. Só é governo fascista quando é de direita. Governo... Eu não me interesso responder você. É medo ou é vergonha de falar a verdade? É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pessoal, eles querem reescrever a história? Mas essa aqui foi a primeira... Nossa, que vacilo. Foi mal. Vamos lá. Volta lá. Vou atualizar de novo. Você podia ter me falado antes, hein? Vamos lá. Tá na live agora? Agora tá. Então vai. Vai lá. Olha lá. Ele só afastou o celular, pô. Ele só afastou o celular. Você como representante empoderado das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Não tem aumento de feminicídio no governo Lula. Olha a cara dele. Você vê a cara dele? Quando o Faustino fazia... Vai lá. 2015 foi aumento do recorde feminicídio. É um governo machista? Ah, você é do Bolsonaro. Peraí. Só é governo fascista quando é de direita. Governo... Não me interessa responder você. Responde. É medo ou é vergonha de falar a verdade? Vai buscar o Bolsonaro. É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pergunta pro Bolsonaro. Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela notícia do Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Jato. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que que foi isso, maninho? Que que foi isso, maninho? Repara que o cara até tá rindo. Mineirinho, 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 mineiro, mineiro, mineiro. Ô, mineiro. Porra, mineiro. Faz isso com um cara mais quente, tá? Se dá um azar, meu. Vai lá. Essa é a democracia de vocês? Ah, o seu bicho. Vai quebrar no pau quem? Me ferrei, amigos. Tenho medo de você, não. Matheus Faustina, anota aí. Tenho medo, não. Isso aqui, nenhuma imprensa vendida, nenhum blog natal vendido vai falar sobre isso. Quebra o Faustino no pau, sim. Não aguento mais ouvir o Faustino falar isso. É... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver se a Madeleine enviou a mensagem aqui, calma aí. Pessoal, não para no chat, muito bom. Ela me respondeu, mas eu não vou divulgar o que ela respondeu, claro, né? Certo. Madeleine, te amo. Vamos lá. Olha lá, cadê o Faustino, cadê o Faustino, cadê o Faustino? Ai, Uol, pra que isso, Uol? O que que foi? O que que foi? Eu também não entendi. Essa produção às vezes se comunica de uma forma meio... Ai, ai. E aí, o que que iremos falar? Enquanto isso, eu vou pedir pro pessoal deixar o like na live. Eu não vou falar, mano. O cara tá mandando apoio aqui, velho. Opa, até agora? Que bom. Muito bom. Enfim, né, velho? O que que mais temos? A gente pode falar dos protestos em Cuba. Talvez isso seria mais uma micronotícia, né? É o que tem um protesto em Cuba? Por quê? É. Não sei. Você quer falar mais sobre isso? Sei lá, põe aí. É que eu queria falar mais do Uol, né, cara? Eu queria pensar o que a gente pode fazer, cara, agora. É que assim, mano, o pessoal tá maravilhoso isso. O pessoal flodando o chat ali. Pois é. Cadê o Faustino? A gente pode no Instagram deles depois também, né? Porque assim, deixa eu te falar uma coisa. O Uol não é obrigado a ouvir o nosso lado, tá? Só que assim, não chama, então. Faz palhaçada. Chamar o cara e vetar o cara em cima da hora. Tá? E outra coisa também. E outra coisa. Como é que eles dão uma matéria dizendo que o deputado foi agredido, velho? Não sei se você viu. A CNN mandou uma matéria sim. A CNN mandou. O deputado PT é agredido, cara. É inacreditável. É inacreditável. Aí vocês perdem a credibilidade. Não sabe por quê? Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Quem entrar no clube vai levar as duas valetes. Só tem um membro no clube até agora, gente. Quem entrar no clube vai levar as duas valetes. Você vai levar a valete da Choquei e a valete. Edição comemorativa de um ano, tá? Autografada. E eu quero lembrar pra você que só esta edição tem o selo aqui de um ano. Só quem entrar no clube agora vai levar. Depois acabou. Acabou. Um abraço. Um abraço. A grande maioria das matérias aqui... Não, eu vou te falar. A grande maioria está honesta. Está honesta. Eu vi a matéria da Folha, eu vi a matéria do G1, eu vi a matéria do Estadão. As matérias, via de regra, foram honestas. Por que o UOL está fazendo isso, velho? Olha lá, UOL. Agora tem outra aqui, ó. Deputado do PT agride membro do MBL desglês e foi atacada antes. Olha lá, olha lá. É de cima, é de cima. Vocês mudaram a manchete? Como é que ficou? Eu não sei não, velho. O que é esse vídeo aí? Esse vídeo não é disso, não, né? Não, é que é a propagandinha, né? Desce aí. Vamos ver como é que está a matéria aí. O deputado Fernando Mineiro, do PT, agrediu membro do MBL Matheus Faustino no Aeroporto Nacional de Natal ontem. Mineiro alega que a presidente do PT e a deputada federal, Gleisi Hoffman, foi atacada antes. O que aconteceu? Um vídeo gravado por Faustino mostra que ele foi agredido por Mineiro. Faustino pergunta a Glaisi sobre o aumento de feminicídios no governo Lula. E eles até deixaram o link da matéria. A deputada afirmou que não me interessava responder a ele, alegando que Faustino era eleitor do Bolsonaro. Faustino disse que Glaisi foi investigado na Lava Jato, colocando o celular próximo da deputada. Nessa hora, a deputada tentou pegar o aparelho de Faustino. Logo depois, o vídeo mostra Mineiro derrubando no chão o celular de um outro homem. Desce um pouquinho mais aí, biólogo. Mais, 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 mais. Uma pessoa por trás da câmera diz, calma Mineiro, na hora que o deputado agride outra pessoa do vídeo. O homem agredido estava gravando o vídeo para Faustino. Depois da agressão, Mineiro disse, fascista eu quebro no pau. Faustino afirma que fez um boletim de ocorrência por agressão contra Hoffman e Mineiro. Faustino se auto-intitula como opositor do PT do Nordeste, com quase 300... Agora está com mais. 338 mil seguidores no Instagram e 179 mil inscritos no YouTube. Ele frequentemente busca confrontar lideranças de esquerda para gerar conteúdo em suas redes sociais. Posso falar, esta matéria do UOL está bem honesta. Será que foi por pressão? Será que foi outra que ele falou? Não sei. Mas essa está bem honesta. UOL, por que vocês não ouvem o cara, mano? Vocês estão com medo de alguma represária do governo? Não sei. Então, o que é? Qual é o medo de ouvir o Faustino? O deputado federal Kim Kataguiri fez um bom entrar com uma representação do Conselho de Ética contra Mineiro. No antigo Twitter, Mineiro diz que Iglesias foi vítima de ataques misóginos. Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo ajuda dessa forma. Quem me conhece sabe que prezo pelo diálogo e pelo respeito às divergências. Mas não podemos tolerar a repetição organizada desse tipo de agressão gratuita e criminosa. Qual é o crime, Mineiro? Qual é o crime, hein? Mineiro diz que estão tomando as medidas cabíveis na justiça. O deputado afirma que quer que o grupo seja punido por suas atitudes e cessem os ataques contra nós. Desce um pouquinho mais. Glaze também se manifestou. Ela agradeceu as manifestações de solidariedade e chamou o Faustino de cachorro do fascismo. A deputada disse que ele usou métodos para intimidar, mas que não conseguiu. Glaze disse que assinou a Polícia Federal do Aeroporto e a Justiça. Tipo assim, você imagina a Polícia Federal falando, tá, o que aconteceu? Este homem está me questionando com o celular na mão. Ele está trazendo o celular para o meu rosto como se fosse uma arma. Nem ela conseguiu chegar antes. Só uma coisa, como estamos de audiência e like? Opa! Pô, gente, audiência boa, cara. Dá like aí, velho. Ó, e entra no clube para você ganhar as duas valetes. Você vai ganhar duas. Irmão, pensa uma coisa. A revista Valete, ela saia por 150 pau cada uma. Você levando as duas, teoricamente, você está levando 300 contos. Você está levando 300 dias de graça do clube. Você está pagando só 60 dias. Caramba, fazendo esse cálculo, mostra mais ainda como vale a pena, irmão. Você está entrando de graça no clube, cara. Então, entra aqui, cara. É um real por dia, pô. A deputada agradeceu o Mineiro. Ela afirma que o deputado agiu em sua defesa. Glaze não disse que tipo de agressão sofreu. E não houve publicação de nenhum vídeo do momento da agressão até o fechamento da reportagem. Você sabe que o Mineiro foi recebido num evento, né? Do PT. E a galera, Mineiro, Mineiro. Que é isso, velho, né? Que é isso. O partido do Lula, que inclusive parabenizou o maninho do PT, o cara que empurrou o rapaz na frente de um caminhão. Vamos pôr esse vídeo? Para quem não lembra disso, é importante, cara. Vê se você acha aí. Maninho, caminhão. Escreve maninho, PT, caminhão. É, tô ligado, mas tem que tomar cuidado que tem uma parte desse vídeo aí que... Mas nada. Maninho, PT, avião. Avião? Caminhão, caminhão. É esse aqui, né? É esse aí. É esse aí. Vamos ver, vamos ver se tem um... Deixa eu ver, deixa eu ver. Passa pra... Passa... Olha lá, olha lá. Volta, volta, volta. Pera que ainda não coloquei pro pessoal. Então tá, volta, volta. Pode pôr o som, você acha? Põe, claro. Vai lá, vai lá, vai lá. Aumenta. Bora. Vai lá. Olha o filho, né? Olha o filho, né? Aconteceu no dia 5 de abril, quando foi decretada a prisão do ex-presidente Lula. O cara não foi preso, ele foi de boa. Não, o cara tá pôndo a mão pra pedir pra não. Olha lá, aí o cara desmaia, velho. Agora... Ele desmaia, fica todo ensangrentado. É, escorre o melado lá, né? Aí põe o discurso do Lula. Põe o discurso do Lula. Ah! Sai daí no YouTube lá, que você colocou o primeiro vídeo, era o discurso dele. Olha lá, esse daí, ó. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software, where you can manage everything in any... Vai lá, vai lá, vai lá. E aqui tem um... Vai lá. Companheiro que eu vi aquilo facilitar, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses. Por tentativa de homicídio. Não precisava aumentar o mês, eu tava diminuindo. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu grave... Hã? Você que tá passando o vídeo ou ele que tá pulando? Não, ele que tá pulando. Você viu que... Dolosa, né? Ou seja, tipo, como se não tivesse intenção. Não, não. Quando você tem a intenção. Ah, é verdade. Dolosa é com o dolo, é verdade. É com o dolo. Ah, bom. E é isso, cara. Esse é o modus operandi do PT, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí, eu queria saber, assim, o que a Marcia Tiburi pensa disso? Eu fico imaginando ela fazendo todo um malabarismo, né? Não, veja. O fascismo necropolítico, quando se intitula... Eu fico imaginando o que ela escreveria sobre isso, não é mesmo? O que mais que temos? Temos que mudar de live, na verdade, né? Vamos migrar. Mas já é agora? Daqui a pouquinho. Você que manda, é agora? Qual é a pauta? Qual é a pauta? Próxima pauta. Vamos ver como é que tá aqui o... Vamos ver, vamos ver. O chat da UOL. Cadê o Faustino? Os caras não param, velho. Upa, é que tá carregando. Os caras não param, velho. Cadê o Faustino? Cadê o Faustino? Cadê o Faustino? O Faustino já tem versões, né? Com o Backspin. Deslaicasso do MBL. Puta, cara, vocês são foda, viu? Meteram uma chama de dislike? O UOL tem Instagram? Tem. Vamos no Instagram? Vamos. Vamos lá, o UOL. Deixa eu ver se tem. O UOL Notícias. Vamos lá no UOL Notícias. Vamos no... Vamos no... Deixa eu ver aqui, ó. É que tem um que é de 4 de dezembro de 23? Não. Não vamos na publicação fixada. Põe o Instagram do UOL no... Ó, não vamos nas fixadas. Desce um pouquinho mais. Vamos nessa do Putin mesmo. Essa do Putin, ó. Essa do Putin faz 41 minutos, pessoal. Perfeito. Essa do Putin. Clica aí, meu. Vamos já comentar. Por que não ouviram o Faustino conforme prometido? Hoje, conforme prometido? Ó, sem xingar, todo mundo vai lá e questiona numa boa. Por que não ouviram o Faustino hoje conforme prometido? Vamos lá, todo mundo, no UOL Notícias, no post do Putin. Deixa eu ver quantos comentários nós estamos aqui. Tem quantos comentários? Tem 80 comentários. Eu vou ficar atualizando aqui pra ver quantos comentários a gente consegue colocar lá. Vamos comentar, vamos encher o saco deles, tá? Porque essas pessoas têm que saber que você não pode chamar um cara pra fazer um programa, enrolar ele, enrolar ele, enrolar ele, depois tirá-lo do ar e depois dizer que não, não. Só a versão do outro deputado, né? Do outro lado lá, do agressor, só a versão dele vai ser ouvida. O que foi que você tá com essa cara de cachorro molhado? A gente tá vendo se consegue colocar o Skype aqui, mas ele não está colaborando. O Skype aqui tá enchendo o saco. A gente vai meter o louco aí. Bora uma outra pautinha ainda... Não, vamos nessa. Eu quero que o pessoal vá lá no Instagram do UOL, cara. Esses caras têm que pensar, mano, a gente não vai mais fazer isso com o MBL, cara. Porque dá ruim. Os caras são muito engajados. Deixa eu ver se já tem mais comentários aqui, ó. Quantos comentários temos? 161 comentários. Já dobrou. Pera aí, vamos atualizar aqui. Já dobrou o número de comentários, velho. Já dobrou o número de comentários, velho. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha. Que mais? Que outro lugar dá pra ir? Vamos no Twitter? Vamos no Twitter marcar eles? Vamos flotar todas as redes. Vamos no Twitter, vamos no Twitter. Vamos lá também. Ó, eu vou fazer um tweet agora. Oi. UOL. UOL. UOL Notícias. Por que não ouviram... Por que? Calma aí. Por que? Ó, já tem bastante comentário aqui, hein. Não ouviram a versão do Faustino. Marcar o Faustino. Faustino. Ó, um monte de comentário de um minuto aqui, ó. Por que não ouviram o Faustino? Que foi agredido pela Glaze. E pelo deputado mineiro. Mineiro. Por que prometeram ouvi-lo, deixaram no esperando e ao fim desistiram de colocá-lo... Você tá colocando isso no Twitter da UOL? Eu tô fazendo um tweet marcando o UOL. Ah, você tá fazendo um tweet marcando. A gente pode também comentar aqui nas postagens deles, né. Vamos lá. Oi, UOL. Deixa eu só ver se colocá-lo tem acento. Então, vamos finalizar o seu tweet, Arthur. E vamos migrar de live, tá? Tem acento. Colocar. Oi, UOL Notícias. Por que não ouviram a versão do Faustino RN que foi agredido pela Glaze e pelo deputado mineiro? Por que prometeram ouvi-lo, deixaram no esperando e ao fim desistiram de colocá-lo ao vivo? Vamos lá, gente. Todo mundo no Twitter. Marquem o UOL. Marquem o... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver no Instagram quantos comentários tivemos. 419 comentários. Ah, meu Deus. Só pra você ter uma ideia, a média de comentários desses caras... Vamos ver uma outra postagem aqui. Quanto que é? 200 aqui, deixa eu ver. Não, 1.700. Não, tem lugar... Não, mas tem 40 minutos essa postagem só. 28. 1.200 comentários. Sim, eles têm, às vezes, eles têm bastante comentários, velho. Né? É uma página de Instagram grande. 1.6 milhão de seguidores, né? Pois é. Temos que meter os comentários lá. Ó, entraram dois membros, três membros no clube, Arthur. Tamo junto, velho. Três pessoas ganharam aqui, ó, as duas valetes, ó. Beleza? Beleza. E aí, vamos mudar de live? Então, agora nós vamos migrar, né? Nós vamos pra uma outra live. Antes da gente migrar, vamos fazer o seguinte. Como é que é aquele esquema do chat, ô Draxis? Pro cara apertar um botão, ir pra outra live, é meio automático? A verdade, avisa pro pessoal entrar no chat. Pessoal, entra no chat. E faz o quê? Clica só abrindo o chat. Aí vai aparecer o link. Ó, abre o chat agora. Já tá o link lá? Não, a hora que mandar a live o link vai aparecer, faz só o link. Então, presta atenção. A hora que a gente mudar de live, você vai clicar no chat, você vai abrir o chat e você vai clicar no link que aparece no chat. Tá bom? Já vai te redirecionar pra live. Porque quem tá no computador, aperta F5, não é um negócio assim? E quem tá no celular tem que entrar no chat e clicar nesse link. É algo assim. Então vai, meu. Já faz aí. Vamos lá, vamos lá, fera. Então vai. Vai lá, vai fazendo lá as coisas eletrônicas. É isso aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Então... Deixa curtiu, deixa curtiu. Pessoal, muda lá. O que muda é você lá. Vai lá. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau.